A situação na carteira, eu acho que o governo ganha muito isso aí, né? Eles afirmam ainda que se sentem perdidos com tantas velocidades diferentes estipuladas em cada equipamento. Confunde um pouco. Tem radar ali no Campo Grande, mesmo aqui na John Boy, que é 50 por hora. Como é que você tem 50? A rodovia inteira é 60. Para que o número de multas pare de aumentar, é preciso mais conscientização e educação no trânsito. Tem que ter um pouco de consciência de cada um, né? Porque as pessoas não respeitam o radar. Você vê que tem um volume imenso de multa e não faz diferença nenhuma. O que nós precisamos mesmo, está na hora e urgente, é mudar o nosso conceito de mobilidade urbana. O nosso projeto de mobilidade urbana precisa ser alterado para que não haja uma circulação tão grande de automóveis, de transporte de veículos, de transporte individual na cidade. É só que enquanto isso vem mais radar por aí. A Concessionária Aeroportos Brasil e a Prefeitura de Campinas firmaram uma parceria para a instalação de novos radares na entrada e na saída do aeroporto de Viracopos. Os aparelhos devem ajudar na segurança dos motoristas e também no combate aos crimes na região. Dois equipamentos que medem o fluxo e a velocidade de veículos foram doados pela Aeroportos Brasil Endec. Como parte do convênio firmado entre a concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Viracopos e a Prefeitura de Campinas. Os aparelhos vão ser usados pela Endec em estudos para detectar as vias do município que precisam de controle de velocidade. Dessa forma, Campinas consegue fechar o cerco contra os motoristas que ultrapassam os limites. Com a parceria, até o final de março, a Endec também vai instalar dois radares inteligentes, que conseguem identificar carros roubados ou furtados, por exemplo. Um deve ficar na entrada e outro na saída do aeroporto. Nós percebemos, através de muitas reclamações que temos recebido e da fiscalização que nós mantemos aqui dentro do sítio aeroportuário, que há um abuso de pessoas, tanto na entrada como na saída do aeroporto, com relação à velocidade praticada nessa via. O que nós queremos é proteger as pessoas. Nós queremos melhorar a nossa segurança. Os radares podem ser uma nova ferramenta para combater os crimes na região de Viracopos. No último dia 2, criminosos invadiram o terminal de cargas e roubaram caixas de componentes eletrônicos, avaliados em 4 milhões de dólares. Se os aparelhos estivessem em operação, os suspeitos já poderiam ter sido identificados. Na medida em que esses radares forem instalados, nós teremos disponibilidade imediata da INDEC de determinadas informações, que serão nos repassados para que a gente possa tomar medidas de segurança, envolvendo outros órgãos de segurança pública, caso sejam necessários. Em tempos de crise hídrica e recessão econômica, uma boa alternativa é colocar medidores individuais de água nos apartamentos dos condomínios residenciais. Mas em Campinas, quase 80% dos prédios ainda não estão adaptados a essa realidade. Até o final de 2007, um único hidrômetro fazia a medição geral do consumo de água neste condomínio, e o valor total era dividido entre os moradores. No início do ano seguinte, com o objetivo de reduzir a conta, os condôminos decidiram individualizar o gasto, colocando um aparelho em cada apartamento. A economia com o novo sistema valeu a pena. Esta conta de dezembro de 2007, foram consumidos 2.042 metros cúbicos de água, e pago o valor de pouco mais de 9 mil reais. Já no mesmo mês de 2014, o consumo caiu para 1.117 metros cúbicos, e o valor da conta ficou em cerca de 5.800 reais. Para o condomínio foi muito importante essa individualização ter feito anteriormente à crise, porque para passar a ideia de economizar fica muito difícil, e na época foi muito fácil. Sônia é uma das beneficiadas. Antes da mudança, ela gastava cerca de 150 reais por mês com a conta. Atualmente, paga pouco mais de 30 reais. Melhorou que agora eu sei o quanto eu consumo de água. Se eu gasto muito, eu sei que eu vou pagar por isso. E se eu economizo, eu sei também que vai vir a diferença na minha conta. O problema é que em Campinas, segundo o levantamento da Sanasa, somente 21% dos condomínios têm um hidrômetro individual. Isso ocorre porque uma lei municipal obriga apenas os empreendimentos construídos a partir de 2006 a terem medidores em cada apartamento. A regra não vale para os condomínios antigos. Segundo o Sindicato da Habitação, na maioria dos casos, não é viável fazer a adaptação no prédio. O número de obras e o número de intervenções necessárias nos empreendimentos antigos para a implantação da medição individualizada, às vezes se apresenta inviável, é muito grande e muito onerosa. O Secov aposta em novas tecnologias que possam, a curto prazo, resolver esse problema em construções mais antigas. Mas, no momento, existem apenas estudos em andamento. Por enquanto, qualquer iniciativa que resulte em economia é de extrema importância. É algo que todo mundo vai buscar e vai conseguir com certeza, porque nós estamos aí numa situação de escassez de recursos hídricos e tudo aquilo que você puder economizar, por favor, economize. Depois de três meses em baixas sucessivas, o sistema cantaireira consolidou hoje a recuperação da segunda quarta do volume morto. O nível do complexo de reservatórios que abastece a grande São Paulo e as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, subiu nos últimos 20 dias e hoje atingiu 10,8% da sua capacidade. Segundo a Sabesp, a Companhia de Abastecimento do Estado, ao atingir esse percentual, o sistema repõe a segunda reserva técnica, água que fica no fundo das represas e que precisa ser bombeada. A segunda parte desse volume começou a ser usada em 15 de novembro do ano passado. Para recuperar a água da primeira cota, o nível do cantareira precisa subir 18,5 pontos percentuais. De acordo com o Centro Nacional de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, as áreas de instabilidade vão continuar nos próximos dias, mas com menor intensidade. Um vendaval no início da tarde de hoje derrubou três árvores em Piracicaba. Uma delas atingiu o muro de uma casa na Vila Sônia. Apesar dos estragos, não houve feridos. Ainda na Vila Sônia, o vento arrancou parte do telhado da escola municipal Desolina Pires Balterriere. Não houve nenhuma vítima e as crianças foram dispensadas. A rede de energia elétrica também foi atingida. As aulas na unidade ficaram suspensas até o fim da semana. Enquanto isso, técnicos da prefeitura vão reparar os danos. A escola atende 200 crianças de 0 a 5 anos e tem 30 funcionários. E vamos conferir depois da chuva a situação do sistema Anhanguera Bandeirantes. Imagens da chegada à capital paulista. Trânsito flindo normalmente, apesar da chuva que também causou problemas e a morte de uma pessoa na capital nesta quarta-feira. Na região do quilômetro 26, no acesso ao Rodoanel, não há dificuldades. Trânsito flindo normalmente. Trânsito flindo normalmente também para o motorista que segue no quilômetro 36 da Anhanguera, região do Pedágio. Mais adiante, tempo bom, com boa visibilidade. Na região de Jundiaí, na altura do quilômetro 61 da rodovia Anhanguera, entre Jundiaí e o acesso às cidades de Itu e Itupeva. No quilômetro 97 da Anhanguera, Trevo da Bocha, em Campinas, o trânsito segue de maneira tranquila para o motorista. Apesar de intenso, não há registro de lentidão ou de congestionamentos. Também não foram registrados acidentes graves nessa última hora. No acesso à rodovia Dom Pedro I, na altura do quilômetro 103 da Anhanguera, o trânsito um pouco mais intenso ali, no acesso a Dom Pedro, mas sem dificuldades significativas. Atenção para a Marginal, na altura do quilômetro 148 da Anhanguera, no sentido do interior, na região de Limeira. Você viu ali que tem a presença, pelo menos por enquanto, de raios, o que pode significar chuva. O motorista deve dirigir com cautela. Céu parcialmente encoberto pela manhã em toda a região. À tarde, a nebulosidade aumenta e existe a possibilidade de pancadas de chuva, típicas de verão. Em Campinas, máxima de 31 e mínima de 19 graus. Em Montemor, máxima de 33 e mínima de 21. Em Mojiguassu, máxima de 32 e mínima de 19 graus. Já em Rio Claro, máxima de 33 e mínima de 21 graus. E a seguir, no Bande Cidade, em alta, no Paulistão, Ponte Preta, Jamira, confronto contra o Corinthians.